Fala galera, beleza? Fernandinho aqui, pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal Se gostar dos meus vídeos aí, já aproveita e deixa um like Hoje a gente vai apresentar aqui pra vocês uma Tiguan R-Line 2020 Isso aqui é um carro do meu amigo, achei interessante trazer aqui pro canal e mostrar pra vocês Olha lá, Tiguan R-Line 2020 Chora boy, 30 filé, cara Essas rodas aqui, ela é vendida na Tiguan, lá na gringa, tá? Ela é fixa, tá? Não é suspensão a ar É a Tiguan mais top de linha que tem Vou mostrar aqui pra vocês, ela tá Stage 2, tá? Feita aqui pela gente mesmo Carro sensacional Vou mostrar a interna Pra vocês A gente fez todo o sistema de VCDS Todos os detalhes R-Line Ó, os bancos Detalhe do tapete R-Line Detalhe Carro tem apenas 795 km É 0, 0, 0 mesmo Tá? Ó Tá partindo Ó, Dom Pipe Catback Sistema de VCDS Esse aqui, ela vem com o mesmo motor Ela vem com o mesmo motor do Golf GTI, tá? É um carro 7 lugares Tento panorâmico Vou mostrar ali O cofre é a coisa mais bonita Aí, ó Filtro Da Engen É o Intake Essa capa aqui, ela não vem no carro Tá? É um acessório Faz toda a diferença no carro Capa de bateria Tudo pra ficar perfeito Inclusive, galera Esse carro Está à venda Tá? Ah, porque o cliente não gostou? Não, o cliente gostou E até demais Ele tá Tá pensando em comprar Uma Maroc V6, tá? E assim Vai voltar o carro todo original Tem Dom Pipe Tem tudo Vai voltar ele totalmente original Vai vender as peças também Se alguém tiver interesse aí Chama aí no No privado aí Que a gente já Já pode falar aí pra vocês Vou abrir aqui Vamos desligar aqui Que a gasolina pódio Não tá barata Vou mostrar aqui o final Eu não lembro como que Tem que tá com a chave no bolso Ó, tampa automática Show Aqui você Puxa os banquinhos ali, ó Sete lugares Step Tem tudo aí Também, ó Detalhe R-Line Pra quem quiser Pra quem curtiu o carro Quiser dar uma olhada Em algumas outras fotos É Tiguan R-Line Se eu não me engano Vou deixar aí na descrição Pra vocês certinha O Instagram dele Vocês dão uma olhada lá Os carros mais top aqui da cidade Aqui O Danilo, meu amigo Sempre tá fazendo aí Roda as fotos dos carros deles aí Roda o Brasil inteiro Todo mundo curte os carros Jetta GLI Também Tem lá na Na página dele Do Instagram Dá uma olhada aí Quem tiver interesse também Na compra do carro Tá aí à disposição aí Pra vocês darem uma olhada Tá? Show de bola Beleza? Valeu Lembrando mais uma vez aí Quem tá curtindo os vídeos Deixe seu like Compartilhe com os amigos Familiares Falou Bom, galera Vou colocar um bônus aqui Pra vocês escutarem O barulho do Do catback do carro, tá? Que é do escapamento Top demais, cara Top demais Show Valeu